Mas antes disso, não esqueça, se inscreva no canal, ativa o sininho para não perder as novidades, deixe seu like, comentários, compartilhe com a geral, então vem com a gente e assiste o vídeo aí até o final, valeu! Matchbox Lote H 2024, time cliente channel, vamos começando aqui com a primeira Mini, esse é o Morgan Plus Fowler, esse Morgan representa aí um veículo de época, um veículo aí no estilo bem retrô, né, tipo um calhambé, que é um carro antigo aí, Mini com detalhamentos, grade dianteira e traseira, Mini ficou bem interessante. Vamos para a próxima Mini, essa Mini aqui é o 1972 Lotus Europa, Lotus Europa aí que tem um design aí também representando um veículo de época, né, mas que é um carro esportivo, um carro esportivo bem interessante. Aqui vamos para a próxima Mini, esse é um Cadillac 2021 Cadillac CTS-5 ou CTS-V, Cadillaczinho aí nessa cor azul, né, Cadillac no estilo aí de quatro cortas, Mini ficou bem interessante. E aqui time, tem uma Mini muito top, esse é um Toyota GR Supra 2023, modelo aí que representa o veículo, né, que essa Mini representa o veículo, a Mini está com bastantes detalhamentos, grade dianteira e traseira, detalhamentos aí bem bacanas, né. E agora vamos para a próxima Mini, essa Mini é o Freightliner M206, né, um veículo aí representando um carro do corpo de bombeiro, Mini que veio também no lote anterior, né, no lote G, inclusive fizemos o vídeo aqui no canal, se você não assistiu, confere aí nosso vídeo aí do preview das Minis MBX Matchbox de 2024. E aqui time, tem um Tuck Tuck, né, esse é um Tuck Tuck aí, é o Tangerys, Tuck Tuck, Mini aí bem bacana, né, uma Mini representando um veículo aí clássico, né, e representando também o filme do Indiana Jones, é a Mini inédita na série da Matchbox, né, Mini inédita e está estreando exatamente nesse lote H de 2024. Vamos para a próxima Mini, uma Mini que apareceu também no lote anterior, essa Mini aí é o Tesla Roadster, Tesla Roadster que inclusive ele tem uma pintura aí meia fosca, né, mas é uma pintura aí bem interessante, né, carro elétrico, carro aí bem bacana, né, Chico? E o carro que tem aí belas rodas, né, as rodas são bem bonitas dessa Mini, né. Vamos aqui para outra Mini, é o 2022 Infiniti QX80, uma picape, né, um 4x4, um off-road aí muito legal e que tem também detalhamentos na grade dianteira e traseira, né, faróis e lanternas. Vamos para outra Mini, uma Mini de época, representa um veículo de época também que é o 1980 AMC Eagle, com o AG aí, né, inclusive ele tem esse detalhamento aí na lateral, né, representando aí o que ocorria com esses carros de época, essa é uma Wagon, e essas Wagon aí na época, né, vinha com essas, essa faixa lateral aí simulando como se fosse uma estampa de madeira, né, então esse daí é uma bela Mini, né. Vamos para a próxima Mini aqui, esse é o 2019, o McLaren, estamos diante aí do McLaren Spyder, né, o 720S, Mini aí que representa um veículo modelo do ano de 2019, né, a McLaren, um super esportivo aí, muito top, né, sem capota, outra Mini aqui que saiu no lote anterior, que é exatamente essa Mini aí, essa Mini, é um Cadillac também, Cadillac Série 62, modelo de 1941, né, um veículo de época, né, convencível Coupé, né, então estamos diante aí de um convencível Coupé, mas ele vem com essa capota aí simulando, né, uma capota aí articulável, né, mas que não é articulável, ela é uma capotazinha aí, né, time. E aqui temos um Volkswagen, time, um Volkswagenzinho aí, ó, saindo nesse lote H, esse Volkswagen, ele é representando o veículo elétrico, né, o ID4, muito bacana esse Volkswagen, ele tem detalhamentos, né, grade dianteira e traseira, então a Mini ficou bem interessante, né, bem legal, né, representando aí um off-road, né, no estilo de um off-road aí, Mini que tem retrovisores e tudo isso, né. Outra Mini que veio também no lote anterior, veio no lote G e está se repetindo agora no lote H, que é essa Mini aí, Tim, esse é o Ford Bronco, né, o Bronco Sport modelo ano 2022, né, o lote anterior trouxe dois Ford Broncos e esse vem trazendo esse Ford Bronco aí, que é o modelo ano 2022, né, Ford Bronco Sport, Mini que tem detalhamentos, grade dianteira e traseira e uma pintura aí metálica, né, bem bacana, né, Mini ficou bem interessante. Vamos para outra bela Mini, essa é o Opel Astra modelo ano 2022, uma Mini aí no estilo Ego, né, uma Mini também que tem detalhamentos na grade dianteira e na grade traseira, né, um MBX bem top. Então essa é outra Mini que saiu também no lote anterior, saiu no lote G, está vindo agora também no lote H de 2024, 2016 Nissan Sentra, então estamos diante aí do Sedan, né, Nissan Sentra que tem também belos detalhamentos, né, na grade dianteira e na grade traseira, né, Mini que tem aí esses, esses vidros transparentes, né. Bem time, espero que vocês tenham gostado do vídeo que preparamos especialmente para vocês, muito obrigado por tudo e se gostou deixa seu like, comentários, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder as novidades e compartilha com a geral. Um tudo de bom para todos e até o nosso próximo vídeo, valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho